Beleza, Ju, já que eu dominei todos os elementos do Avatar e você também, eu acho que a melhor coisa vai ser a gente ir pro país do ar, o país do Avatar, o que você acha disso? Mano, eu acho que a gente vai ficar muito forte no nosso país, né? É, então bora lá, calma lá, o meu país, você é do país da água, calma lá. Mano, eu sou o Avatar, eu sou de todo lugar, velho. Não, eu sou o Avatar e você é a Katara, vamos. Uou, Ju, meu Deus, nossa, calma, calma. Mano, você quase caiu daqui. Uou, olha o Momo, será que eu posso ter um? Eu quero ter um. Eu quero ter o Momo. Eu estou muito mal. Não sei, mas olha aqui, aqui tem vários bisão. Algum inveja. Você sabe por que aqui tem muitos bisão? O quê? Porque o bisão é o criador do elemento do ar, então a gente tem que agradecer pelos bisões. É, faz sentido. Essa é a era, mano. Mas eu quero o Momo pra mim. Ah, eu também quero, mas vamos falar com esse menininho aqui, ó. Acolhe o teu ar. Saudações, Avatar. Obrigado por viajar até aqui. Bem-vindos ao Templo do Ar do Norte. Ai, Ju, vamos conhecer a nossa casa. E aí, Ju, a gente já conheceu aqui. Então, pelo que eu vi, a gente vai ter que seguir aqui. Ah, cara, olha isso. Não, mano. Já tem pessoas brigando, a impressão minha. Mano, por que que... Eu não estou entendendo. Vamos ver. Bom dia, Avatar. Nosso irmão Tenzin está no pátio fazendo exercício de treinamento. Agora o outro cara está falando, esse velho aqui, ó. Só mais um viajante procurando o Tenzin, né? Porque ninguém vem aqui procurando a procura do bume. O bume é ele. Ele está com os ciúmes do Tenzin. Sim. Aqui é falando. Tenho certeza que um Avatar pensaria com qualquer sabedoria e um dano que você tem oferecido. Ah, bem... É... Ele ficou constrangido. Ai, meu Deus. Ah, pensei em algo. Não deixe que todas essas grandes expectativas te afetem, Avatar. Em vez de ficar nessa obsessão com o seu destino, às vezes você só precisa confiar em seu destino bem colocado. Pela primeira vez eu concordo. Eu acho que esses dois aqui são um casal. Eu também acho. Eles deu mó lição de vida pra nós dois, vamos aí. Na moral, velho. Nossa senhora, mano. Ficou com ciúmes, ficou com vergonha. Então, agora tem dois caminhos. Tem esse e esse. Qual a gente segue? Bom, esse aqui a gente vai lutar. Não, não quero lutar primeiro, não. Vamos falar com esse aqui. Ah, não dá pra falar. Então a gente vai lutar. É, a gente vai ter que lutar de qualquer jeito. Uau, você é o Avatar, não é? Eu sou o Opal. E eu sou muito novo na dobra de ar. Mas eu estou dando o meu melhor. Caraca, Ju, a gente vai lutar contra o dobrador de ar. Vamos ensinar ele. É, vamos ter que ensinar, né, mano? Porque nós dois somos muitos incríveis. Então, bora, Ju. Eu só vou usar a dobra de ar contra ele. Eu vou lançar o fogo aqui, porque fogo tem vantagem, né? Bom, eu só vou usar a dobra de ar contra ele, porque ele é um dobrador de ar. E eu quero mostrar que eu sou o melhor dobrador de ar que existe. Então, vai. Bom, eu não tenho muita coisa liberada na de ar, né? Olha lá. Olha o combo, olha o combo. Nossa. É, nossa! Nossa! Coitado! Uau! Excelente dobra! Aí, Ju, a gente pode liberar mais um ataque. Bom, eu vou liberar da minha dobra de terra, já que eu vou seguir o caminho do avatar primeiro. Ah, não. É a água, né? Puxa, falta dois. Não falta, não. Ah, é. Pior que falta. Pô, desculpa. É, fazer o quê, né? É, vamos aí. Mano, o cara foi arremessado. Pelo coitado, mano. Pior, né? Ô, olha ele aqui, Ju. O que eu encontrei? Ele... Será que ele é um monge, não é? Não é monge, não, é monge. Monge, meu monge. Vai lá, o monge. Não, eu vou falar com esse monge aqui. Tenzin, saudações desconhecido. Meu nome é Tenzin, líder da nação aérea. Você viajou todo esse caminho à procura de ajuda para dobrar a dobra? Pá, calma. Meu Deus. Todo esse caminho à procura de ajudar para dominar a dobra? Bem, o último grupo de recrutas está terminando o exercício de treinamento. Que tal você ir lá fora mostrar o que sabe? Bom, a gente vai mostrar a nossa habilidade pra eles, né, mano? O problema é, eu já sou o melhor dobrador de ar de todos. Ju, cuida dos de baixo e eu cuido de cima. Ah, tá bom, cuida dos de baixo, vai. Ah, então tá bom. Eu já tô cuidando aqui dos de baixo, Ju. Nossa. Ó, mas eles são bons até. Não, eles são muito fortes, eles são muito fortes. Nossa. Só tem um aqui em cima. Eu tô lutando contra dois e eles são muito fortes. Beleza, já derrotei um. Calma. Mas tá de boa, velho. Eu gostei muito do fogo. Gostou muito do fogo? Verdade. Gostei bastante do fogo. Não, ele quase me jogou lá pra baixo. Como eu iria subir se eu caísse lá embaixo? Não, eu já caí aqui, meu Deus. Nossa, Ju. Boa sorte aí. Nossa, nossa, nossa. Tá, eu derrotei aqui. Ah, você tá aqui embaixo. Ele quase me jogou lá pra baixo. Não, quase que eu caí. Agora lá embaixo também. Ah, entendi. Tá, tem dois agora comigo. Tem muita gente. Tem três agora comigo. Nossa, será que eu mostro os poderes do avatar pra ele? Agora eu tô contigo, tá? Porque ele me derrubou aqui embaixo. Eu tô falando muito sério, Ju. Meu Deus, calma. Vai dar certo. É tudo contigo aí. Ai, mano, tem quatro em quatro comigo. Aê. Ju, muito obrigado. Você me salvou. Você me salvou. Não, vai lá avatar. Tem honra isso aí. Fala com o Tenzin. Então tá bom, Tenzin. Isso foi muito bom. Vejo que aprendeu muito na sua jornada. Gostaria de duelar contra mim? Oh, agora desefecudo o Tenzin. Mestre de dobra de ar. Tá, é o Tenzin e as crianças. Como é o Tenzin, eu vou usar todos os meus elementos, Ju. Nossa, eu tô dando fogo nele ali. É maldade usar fogo contra as crianças, né, cara? Deixa eu usar água. Ah, eu tô nem aí. Tô nem aí. Eu vou usar água. Nossa, isso toma muito dano pra água. A água é muito forte. Ju, eu acho que a água é o elemento que tem a maior força do dano. Nossa, é muito forte. Calma. Mano, vou testar outra coisa, na real. Beleza. Tô testando ali. Congelei, congelei. Congelou, você congelou. Mano, eu falei que dava pra congelar, Ju. Beleza. Congela o Tenzin agora. Será que ele é mais forte, mano? Ele é muito poderoso. Toma. Tá, eu tô sem ar. Toma. Ai. Tá, e essa menininha aqui, que é essa criança, ou é um menino, eu não sei, ele é mais forte do que o outro que a gente já derrotou. Mano, ele é muito mais forte, não dá pra congelar ele. E ele é, ele é bem forte mesmo. Toma. Bom, eu acho que o esquema vai ser derrotar essa criança aqui, que ela é bem promissora. Talvez ela pode... Outra vez, eu tô aqui no Tenzin. Tá. É, o Tenzin tá focando em mim, cara. Dá-lhe fogo aqui no Tenzin. É mesmo, né? Vamos usar o fogo aqui. É, o Tenzin. O fogo é muito inflaudável. Então. Nossa, mas o Tenzin, ele é muito poderoso também. Ele é? Tá. Toma. Toma. Joguei lá pra baixo. Você jogou o Tenzin pra baixo? Ah, o Tenzin já foi derrotado. Falta só essa criança aqui. Mas essa criança aqui é bem poderosa. Foi o que eu falei. Essa criança tá dando mais trabalho que o Tenzin, você acredita? Eu e o polvo aqui, ó. Ó, ó, dobrar de água. Toma. Nossa, essa criança é bem forte. Excelente. Apenas excelente. Mas não fique completacente. A verdadeira força vem da confiança. Ju, eu acho que eu li tudo errado, mano. Mas... Eu não sei o que que é isso. Mas a gente ganhou três pontos. A gente pode usar esses pontos, né? Ó, você quer voltar lá pra poder colocar alguma coisa? Não, não sei. Vamos falar com essas crianças primeiro, ó. Avatar, oi. Sabia que o Bizão Voador era o dobrador de ar original? Todos os dias agradeço aos Bizões pelos presentes e os alimentos. Com muitas peras lunares. Eu acho que era pra ser pedras, né? Eu acho que era pra ser... É. Eu acho que era pra ser peras. Peras? Eu não tenho. Não sei. Às vezes... Ah, vai. Peras lunares. Não sei. Ju, eu não sei o que que é. Mas eu vou deixar pra você ler esse segundo aqui. Já que eu sou muito ruim. Dinora. Nossa, isso aqui é tranquilo. Ah, oi, Avatar. Fico feliz por encontrar você. Ah, faz sorteia, né? Muito obrigado, ela é minha fã, né? É, é minha fã, né? Nossa. Oh, tem aqui, ó. Acólito do ar. O que que seria isso? Não sei. Bom, eu acho que é o nome dele, não? Não, acho que não. Acho que ele deve fazer alguma coisa. Acho que alguém está lá embaixo. Você é o Avatar, certo? Eu sou, né, mano? Eu vi rumores de que algumas pessoas perigosas estão espreitas em algum lugar aqui perto. Ju, se é pessoas perigosas, eu acho que o nosso dever é ir lá. Bom, eu sou o Avatar. Ai, meu Deus. Nossa, é. Eu sou o Avatar. Eu acho que essas são as pessoas perigosas, né? Porque, tipo... Ah, se bem que eles não tem cara de perigosas, mas vamos falar com eles. Gazan, Avatar, nós vamos derrotar você. Bom, então é nós dois contra eles. Você quer escolher algum? Eu não vou nessa menina aqui, ó. Então, beleza. Eu vou no Gazan. Toma. Nossa, mas o Gazan, ele é doblador de terra, mano. E essa aqui é doblador de água, mano. Então, é. Eles são bem diferentes. Cara, o que que você acha da gente mostrar o nosso poder de Avatar pra eles? Eu acho uma boa, né, mano? Então, beleza. Tchul, eu ativei meu poder de Avatar, mas eu caí. Ai, eu estou quase caindo. Você está quase caindo. Ativou, né? Ativei, ativei. Nossa senhora. Nossa, olha como é que a vida da menina desce. Cara, eu queria muito ver isso, mas eu estou no Parkour muito difícil. Bom, pode ter certeza que eu estou levando aqui bem de boa. Tá, eu conto com você. Vai dar certo demais. Ó, a vida descendo, a vida descendo. Ai, ai, fazer o quê, né? Cadê o Avatar pra me ajudar? Estou aqui embaixo, menina. Outro Avatar, né? Não, mas está tudo certo. Eu tenho isso aqui, são dois, né? E esses dois aqui são bem poderosos. E eu descobri que eu só estou indo no Parkour e caí ainda mais. Mentira, mano. Calma, que eu estou aprendendo a induzar todos esses. Eu sou boa mais daquilo do fogo, você acredita? Cara, eu acredito em você e no seu potencial. Aí, derrotei uma. Calma, vai dar certo. Quase, quase. Ele me derrota aqui. Ai, está quase, está quase crazy. Vai, Ju, confio. Ele caiu? Boa! Não, derrotei. Não, entra em pânico. Gazã, vamos derrotar o Avatar. É só questão de tempo. Boa, Ju, essa daqui eu falo que você me carregou. Ai, estamos juntos, né, mano? Olha aqui, olha aqui. Eles não estavam aqui antes, não. Eles estão querendo caçar briga. Eu acho que esses aqui... Será que esse aqui é de fogo? Eu acho que eles são o maior amados. Ó, vou... Zahar. Olá, Avatar. Eu sou o Zahar. O homem que vai te destruir. Não tenho nada contra você. Mas só contra todos que recebem poder automaticamente. Monarcas, ditadores, avatares. Ninguém queria que eles tivessem o poder que possuem e... Portanto, é imoral. Vou tirar esse poder de você e acabar com 5 o Avatar. Pé-li. Vamos, agora. Não afunda. É? Eu acho que ele é invejoso. Ele é invejoso. De quem já nasce bom, mano. Ele é muito invejoso. Enfim, né, fazer o quê? Vou ter que dar um couro neles. Tá, agora é o momento que a gente luta contra eles. Um é de fogo e é tudo ar, mano. Tá, deixa eu cuidar do de fogo. Porque foi ele que desmereceu o Avatar. Então nunca se desmerece o Avatar. Entendi, mano. Eu sou um Avatar também, você tá ligado, né? É, sim, mas... Eu sou a Katara, né, mano? Tem esse ponto aí. Eu vou ser a Katara e eu sou o Weng. Ha! Toma. Ó, suco de gelo neles. Tá, Ju, eu acho que aqui eu também vou ter que usar o poder Avatar, se pá, hein? Será? Sim. Nossa! Tá, a dobra... Beleza, a dobra de ar é muito forte. A dobra de ar virou minha favorita, mas o meu favorito vai ser quando eu ativar o meu poder do Avatar pra esse cara engolir o que ele falou. Porque agora ele está de frente com o Avatar, Ju. Toma. Esse aqui que é o Phil? Olha aqui. Eu não sei, eu tô lutando contra o Phil. E eu tô com o poder do Avatar. Eu já derrotei outro. Eu tô outro? É, você também foi derrotado. Não! Ele só não aceitou. Não. Ele só não aceitou. Bom, Ju, você viu que eu mostrei pra você que eu sou um belíssimo Avatar. Agora vamos lá colocar os nossos pontos em alguma coisa? Bora. Ah, achei aqui, ó, um lugar. Vem aqui, me segue. Aí, ó, vou falar com o do bigode aqui. E o do bigode falou, quando eu medito perto das coisas roxo e brilhante, sinta uma conexão espiritual com o Avatar. É quase como se eu pudesse sentir o Avatar bem na minha frente. Ah, cara, tá na sua frente, né? Ah, meu Deus. Ah, vai se sair. Ah, eu vou lá colocar meus pontos aqui em água. É o que eu te ensinei, né, mano, a fazer aqui, né? Pior que não. Olha aqui, Ju, agora o que eu tenho. Ah, calma aí. Deixa eu ver. Ó, eu tenho que vir aqui e se liga. Ih, você pegou meu polvinho, então, mano. Não, eu peguei o polvo e você é o Zé Polvinho. Nossa, que... Meu Deus do céu. Nossa, que piada que me deu, mano. Ó, essa foi muito ruim. Desculpa, menina, Ju. Uou, você tá dançando um break dance? De fogo. Bom, você quer testar os seus poderes? Bora. Olha isso daqui. Ah, Avatar, eu vejo que chegou ao templo do ar do norte. Marco e eu acabamos de terminar um duelo, mas eu posso duelar de novo. Ou seja, Ju, ele quer duelar com a gente. Bora lá? Ah, é nós dois contra ele sozinho, cara. Eu vou testar o meu polvo. Pior que sim. Tá correndo? É, até eu correria lutando contra mim, né? Toma. Ó, o repolho! A estandinha do cara do repolho! Tô usando elemento de pedra contra ele. Agora de ar. Cara, ô, Ju, deixa eu lutar com ele. Observe. Olha lá, olha lá. Olha como se luta contra um dobrador de terra. Desse jeito assim. Então, ainda tô com dó do maninho do repolho. Ele tá correndo de mim. É porque ele sabe que ele não aguenta com o avatar. Nossa, olha isso. Ih, meu Deus. É, pior que... Ele tá tomando um couro, mano. Tadinho, né, velho? Ele queria treinar, tá aí o treinamento, ó. Nossa, ele correndo. Bom, ele desafiou literalmente dois avatars lá no final. Eu acho que ele desafiou a pessoa errada. Eu derrotei ele? Acho que sim. Ju, eu derrotei ele. Vamos lá com ele de novo. Muito bem, você melhorou muito. Ele quer duelar de novo? Beleza, Ju. Ele é um mau perdedor. Você quer lutar contra ele agora? Ele é. Ah, eu posso ir. Vai lá, luta contra ele. Eu vou ficar só olhando você lutando. Porque eu confio na minha parceira, né, mano? Ah, é? Bom. Depois desse golpe que ela tomou, eu acho que eu não vou confiar tanto assim, não. Ah, pelo amor de Deus, ele tá tomando um couro. Ó a pedrinha que você fez pra lançar nele. Olha aqui, Ju. É assim que você faz uma dobra de terra. Olha pra mim. Mano, deixa eu ver. Ah, mas você teve tempo pra raciocinar também, né? Segura. Isso. Aí. É assim que você ensina, né? Ele não para de correr? É. É porque ele tá tomando um couro de você. E aí, Fede? Correndo mesmo? Como é que é? É, entendi. Vai. Mano, ele tá correndo. Para de correr. Ele literalmente, ele só corre. Oh, esse breakdance aí é muito massa. Já era. Boa, Ju. Ele dá muito dano. Impressionante. Como esperar, Avatar? Vou continuar treinando. E a gente ganhou uma recompensa. Sabe o que isso quer dizer, Ju? Vamos colocar mais pontos e eu vou liberar todos os ataques de água agora. Uou, liberei agora o negócio de gelo. E agora eu tenho dois elementos por completo, Ju. Uou, de gelo é da hora, viu? Hum, o que é isso aqui? Meteoro dash. Uou, solta. Nossa, isso aí é massa, hein? Caraca, é tipo uma zinga, mano. Beleza, então. Ó, tem aqui esse maninho aqui, ó. Vamos falar com o maninho do repolho, tadinho. Comerciante. Meus repolhos! Ô, o bolinho tá me chamando pra lutar de novo. Vamos? É bora. Beleza. Nessa luta aqui contra o bolinho, eu vou lutar sozinho pra testar os meus novos ataques. Que nem esse de gelo que é muito massa. Nossa, ele tá tomando muito dano. Será que eu consigo congelar ele também? Ah, eu não consegui, cara. Eu acho que é muito difícil pra congelar ele. Já que ele tomou um banho de água fria, agora ele vai tomar de água quente e comer a respiração do fogo. Toma. Ah, eu tô sem poder. Vou pegar a água, puxo a água e acerto o bolinho. E eu já derrotei o bolinho. Agora eu dominei todos os quatro elementos. E eu posso ser considerado o famoso avatar.